MÚSICA 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 Ai, minha nossa... Tá, ele é bom nisso... Como ele me jogou aqui... O que será que aquele cara quer? E ele realmente é um Homem-Aranha diferente... As coisas estão ficando bem estranhas aqui... O que é isso? Você não deveria estar aqui... Eu ainda não entendi o que você quer dizer com isso... Mas já disse que eu não vou sair daqui sem lutar... Então vamos lutar... Tá bom, pode vir... Toma... Ele é bom e bem mais resistente que eu... Olha só... Eu só quero ver a Gwen, é só isso... Você não pode ver ela... Isso... Não vai ser possível... Que eu não vou deixar... Por qual motivo você está se metendo nisso? Isso não faz o menor sentido... Eu vou parar de me segurar... Veia... Tá, ele realmente é um Homem-Aranha... Ah é? Eu também sei fazer isso... Toma... Beleza... Olha só... Você não entende... Isso não vai ser possível... Eu sei que não vai ser possível... Enquanto você estiver aqui... É só dar um jeito em você... Olha só... Eu queria fazer uma pergunta... Aproveitando que a gente está lutando... Você se acha tanto... Para prender um Homem-Aranha... E começar a lutar com ele... Por que disso? Por que... Você não é... Desse Universo... Pera aí... O que? Universo? Ah... Pera aí... Teoria das cordas... Tudo aquilo sobre multiverso... Aquilo é real? Hum... Mais real do que você imagina... Ah... Faz sentido agora... Eu... E mexer com isso é totalmente perigoso... Ah... Por isso que eu falo... Você não vai poder... Falar... Com ela... Hã... Quero só ver... Hã... 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 Agora... A gente vai te levar pra prisão dos aranhas... Apagar sua memória... E te mandar de volta pra sua... Pra sua casa... Pro seu Universo... Hã... Não... Hã... Hã... Pera aí... Onde eu tô? Calma... Calma tio... Pera aí... Por que você foi preso? Hã... Quem é você? Homem-Aranha não tá claro não? Hã... Sim... Eu também sou Homem-Aranha... Mas onde a gente tá? No Aranha-Versa... Nós somos presos por quebrar as regras do multiverso... Pera aí... Eu não quebrei regras... Bom... Não são regras... São eventos canônicos... Você nem devia estar aqui pra começar... Muito menos eu... Pera aí... Então quer dizer que nós estamos aqui por quebrar regras do multiverso? Tá... Mas pra Aranha-Versa... Mas é isso mesmo... Cara... Tá... Isso é loucura... Mas aí tio... O que que você fez? Bom... Eu não sei direito... Mas... Acho que eu tô preso aqui por querer lutar contra um Homem-Aranha do futuro... O Miguel Ohara? Você enfrentou ele? É... Eu ouvi dizer que você era bem forte... Mas eu não sabia que era tanto... Aí tio... Tem uma ideia... Quer dar o fora daqui bem rápido? Quero... Eles disseram que vão reforçar a porta... Porque você é bem forte... Então se você abrisse a porta pra nós... Nós dois dessemos o fora daqui... Tá... Tá bom... Eu vou tentar... Boa? Tá... Você não tá com nada hein... Não é tão forte igual eu pensava... Calma aí moleque... Eu vou te mostrar como se faz... Não te falei... Cara... Isso foi o máximo... Beleza... Agora eu tenho que encontrar uma menina que eu vi... Uma mulher aranha... Eu não vou ficar com você não... Eu vou dar uma volta por aí... Pera aí... Eu tenho certeza que você não vai arrumar problema? Eu não sou assim não... Eu não arrumo problemas... Nossa... Quantos aranhas... Olha isso... Tá... Eu acho que aqui tá tudo uma loucura... Tá... Eu tenho que procurar a mulher aranha... Já sei... O que tal se eu perguntasse pra alguém aqui? Alguém deve saber onde ela tá... 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 Vou perguntar pra uma mulher... O que tal aquelas duas? Elas parecem saber das coisas... E são mulheres aranhas... O que é que ele tá fazendo? Nossa... São mulheres aranhas... Ae... As duas... Como vocês estão? Querem sair por encontro de aranhas? Ei... Pera aí... Vocês duas... Ae tio... Tá queimando meu filme... Para de me chamar de tio... Eu tenho 20 anos... E outra coisa... Vocês duas... Vocês conhecem a mulher aranha? Ah... Nós meio que somos a mulher aranha... Não... A loira... Quer dizer... Digo... Tá falando da Gwen? Ah... Sabemos onde ela tá... Geralmente ela fica no setor do Miguel O'Hara... O Homem-Aranha é líder de tudo isso aqui... Ae tio... Tá procurando uma loira... Por quê? É uma longa história... Mas eu tô aqui por causa dela... Então... Toma cuidado, tá? O Miguel não gosta de visitas... Miguel... O Homem-Aranha é do futuro... Obrigado... Eu tenho que ir... Nossa... Quanto aranha... Tô começando a ficar doido com isso aqui... Tá... Ae... A sala do Miguel fica no prédio ao lado... É só você seguir uma das portas... Tá... Tá bom... Obrigado... Tá... Então eu tenho que seguir uma das portas, certo? Já sei... Eu vou seguir essa daqui... Provavelmente ela vai me levar pra algum lugar... E eu espero que seja mais próximo da Mulher-Aranha... Eu tenho que te reencontrar, Gwen... Você não deveria estar aqui... Tá... Eu sei... Mas eu preciso encontrar... O que eu tô procurando... Você tá procurando a Mulher-Aranha, certo? Gwen Stacy... Só pra deixar bem claro... Ela não é a mesma Gwen Stacy que você conheceu... Ela é uma variante... Sempre que um Homem-Aranha arruma uma namorada... Ele acaba perdendo ela... E geralmente relacionamentos entre Gwen Stacy e Parchers... Não dão certo... Peraí... Você tá me dizendo que... A minha relação com a Gwen... Já estava destinada ao fracasso... Todo esse tempo? Isso é um evento canônico... Todos os Homens-Aranhas passam por isso... Você é só mais um... Agora... Se me der licença... Eu tenho que cuidar de algo maior... Peraí... Por acaso algo tá destruindo seu queridinho multiverso? Porque olha... Você acabou de me falar que tudo aqui vai ser destruído... Que todo Homem-Aranha perde sua Gwen Stacy... Isso não pode ser verdade... Porque... Porque a gente tem que perder elas... Porque eu não posso ficar com a Gwen... Você é só uma variante... Porque entenderia... Uma vez... Enquanto eu vivia no meu universo... A minha família morreu... Então eu decidi... Mudar pra um universo onde... Eles ainda estavam vivos... E adivinha... Eu destruí um universo inteiro... Foi minha culpa... Eu... Eu não sabia... E como saberia... Eu tô cuidando de tudo não é? Eu não deixei que você destruísse o seu universo... Então... Se não quiser destruir um universo... É melhor você deixar a Gwen Stacy em paz... Eu tô preocupado com água maior... Eu tô preocupado com mancha... Isso é piada? Que tipo de vilão se chama mancha? Do tipo que controla o multiverso... E adivinha... Ele veio direto do seu universo... Hum... Como assim? Quando você destruiu a Oscorp... Enquanto lutava com o Doutor Octopus... Você explodiu um tanque... Onde continha vestígio de um estudo sobre um multiverso... E naquele dia um vilão foi criado... E ele é capaz de viajar entre... Universos... Absorvendo a energia... E destruindo um por um... Ele já destruiu vários... E agora ele tá tentando voltar pro seu universo natal... Peraí, mas eu posso ajudar vocês... A acabar com todo esse problema... E como você pretende fazer isso? Você mesmo disse que eu sou um dos homens aranhas mais fortes que você conhece, certo? Sim... E se você mandasse eu e mais alguns aranhas... Incluindo a mulher aranha Gwen... Pra capturar esse tal mancha? Acha mesmo que consegue fazer isso? Bom... Eu acho que sim... Então veremos... De quantos você precisa... Quatro... Tipo quarteto fantástico... Só não é pior do que o Doutor Estranho e aquele nerdzinho do universo 119.999... Doutor Estranho? Ah... Longa história, garoto... Agora vamos... Tá legal... Deve ser aqui... A sala dos aranhas... Pelo menos ele deve ter escolhido um time bom pra mim... Um time perfeito dos homens aranhas... Eu só espero que eu consiga encontrar... A mulher aranha... E também acabar com todos esses problemas do multiverso... Pra que eu possa voltar pro meu universo tranquilo... Bom... Vamos lá... Com licença... Ah... Quem é esse cara? Ah... Estou cansado disso... Quem eu sou? Quem eu sou? É... Que cara estranho... Tá... O que importa é que tem muita gente aqui... Pera aí... Você... E aí tio... Tranquilo? Fala homem aranha... Bom... É só a gente... Pra te falar a verdade... Até agora não apareceu ninguém... Mas eu acho que vão ter mais aranhas... Mas se é louco... Se liga... Aquele homem aranha... O de vermelho... Ele tá toda hora chorando... E a gente tem a mulher aranha que anda de moto... Isso é muito maneiro... Ah... Sim... É maneiro... Só que... A gente precisa de mais pessoas no nosso time, não? Ó... Olha só... Barulho do elevador... Parece que alguém chegou... É... Tio... Você tá sentindo isso daí? Ah... Isso o que? Pera aí... É o sentido aranha? Hã? O que que tá acontecendo? Isso significa que tem outra aranha aqui... Um igual a nós... Talvez você não esteja acostumado... Mas nós aranhas... Conseguimos sentir... Quando outro de nós está aqui... É... Mas esse sentimento é diferente... É... Você é diferente... Hã? Nós somos mais iguais do que parece... E aí pessoal... Tudo bem? Ah... Eu sou o Pedro... Pedro Parker... Hã? O quê? Eu sou o Goten Parker... É por isso que somos tão parecidos... Nem todo Homem-Aranha é igual a gente... Então pera aí... Deixa eu ver se eu consigo adivinhar... A nossa tia... É... A tia May... Pera aí... E quando nós mais precisamos deles? Eles nos disseram... Com grandes poderes... Vêm grandes responsabilidades né? O que que é isso cara? Tá na hora de iniciarmos a missão... Eu seria o líder... E vocês... Eu espero que vocês me apoiem... Mas como assim? Quem decidiu isso? Foi o Aranha 2099... É... Tem razão... Contra ele eu não vou mexer... Mas pera aí... Deixa eu te fazer uma pergunta... Tô realmente muito confuso com isso aqui... Pode fazer... Quais tipos de vilão tem no seu universo? Como foi sua vida? A gente conversa no caminho... Pessoal... É hora da missão... Nós entraremos em um outro universo... Quero todos vocês prontos... Ah... E você... Sabia que nós temos um motivo para estarmos aqui? Logo logo você vai descobrir... O motivo para continuar lutando... Aliás... Você é muito parecido comigo... Pera aí... Pera aí... Antes da gente partir... Antes de você ativar essa máquina estranha... Tá faltando uma pessoa... A Mulher-Aranha... Relaxa... Ela está no meu universo... O... O... O quê? Ela dorme no meu universo... Isso é mais estranho de falar do que eu pensava... Enfim... Ela vai vir... Cheguei pessoal... Ah... Pera aí... O que que tá acontecendo? Goten? Ah... Você me conhece mesmo, né? Foi por isso que quando você me viu... Você tentou fugir, né? A gente não tem tempo para ficar falando disso agora... É hora das missões dos Aranhas... É... Eu já vi que tá acontecendo alguma coisa entre vocês... E eu não quero me meter nisso não... Aranhas... A gente tem que ir em frente... Eu não quero me gabar... Mas... Eu já fiz parte dos Vingadores... Então eu não sei bem como é seu líder de verdade... Ae... Na moral... Que que é esse Vingadores aí... Que eu não sei... Vinga o quê? Não entendi... Pô... Na moral... Nem eu sei que que é isso... É uma banda... Entendi... Pô... Deixa pra lá... Vambora pessoal... Avante Aranhas... A série continua com mil likes...